Forte abraço, Luciano Cesar, o encontro imperdível, com certeza esse debate vai pegar fogo, muita coisa em jogo nessa disputa em Juazeiro do Norte. Continue deixando o seu like, viu, pra gente alcançar mais uma meta, vamos ver se até o fim do nosso programa a gente chega aos 200 likes, estamos com 182, conto muito com a sua ajuda, com a sua participação, reta final do nosso Povo News, agora a informação atrás de informação pra você ficar por dentro de tudo, a gente fala agora sobre Alexandre de Moraes, a mando do ministro Alexandre de Moraes, a Polícia Federal abre inquérito sobre vazamento de mensagens e intima perito, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar a fonte do vazamento das mensagens que indicam o trânsito direto entre auxiliares de seu gabinete e o Tribunal Superior Eleitoral no curso de investigações sobre bolsonaristas. O perito Eduardo Tagliaferro, que foi chefe do setor de combate à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, foi intimado a prestar depoimento. Ele é esperado nesta quinta na superintendência da PF em São Paulo. Procurado pelo jornal Estadão, o perito não comentou a intimação. Esse inquérito foi aberto na última segunda, 19, e tramita em sigilo no STF. Os autos não estão digitalizados, o que é padrão para investigações que correm em segredo de justiça. O advogado Eduardo Kuntzi, que representa o perito, pediu acesso aos autos para saber exatamente em que circunstâncias Tagliaferro é citado na portaria de instauração do inquérito. Em ofício enviado ao STF, o criminalista afirma que seu cliente foi chamado a prestar esclarecimentos acerca de fatos ainda desconhecidos. Esse inquérito também vai dar o que falar.